Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira de animais de Caruaru Só lembrando que não está tendo feira normal, então tem alguns animais aqui na entrada da feira E vamos fazer aqui um videozinho aqui para vocês e vamos mostrar o preço dos animais a vocês Se gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu joinha Júnior, bom dia Vatran, primeira? Primeira, hoje a feira está diferente, é no caminhão, né? É, eu vim só entregar, só entregar, só entregar, foi 550 os bezerrinhos? Foi, 550 Tem quantos Júnior? Tem 16 ao todo Tudo macho? Tudo macho, já comendo uma coisinha, é pouquinha, mas já estão pegando já É a Maria Gabriela, né? E o Firubinho, veio buscar os bezerros aqui Bom dia, bom dia, quantos bezerros veio buscar a Maria Gabriela? 16, veio buscar logo tudo, vem tudo ela, rende tudo a ela Vim só entregar mesmo Ô Júnior, faça contato aí macho É 87-9133-4487 81 o prefixo, né? Não, é 87 87 Isso Valeu Júnior Valeu, pai Boa feira, boa feira não, que não tem feira, né? Não tem feira não, isso é só entreguinha mesmo, vem só com os bezerrinhos Valeu Maria Gabriela Maria Gabriela é quem vai ser a fazendeira aí É uma bezerrada de luxo Querendo mamar Aqui já está pegando ração Tem esses mauzinhos que estão, viu? Estão, né? Estão Valeu Júnior Valeu, pai Bom dia, Tiago Bom dia, Luiz Primeira de luxo Tudo certo Firme e forte Firme e forte, olha a tampa aí Não tem feira hoje, né? A feira tem assim, devagar, né? Tá tudo fechado, tudo parado Devagar, quase parando, né? É verdade Aí eles preparam tudo, né? É verdade E essa tropa aqui? Esse é o podo Não se desmontava, mas não tem passada Novinho E o desse? Esse é o podo Conce de civis, pangalha, carroça Esses caras lá são Cheio de raça Cala inteiro E tem esse podo Esse falominozinho É Aqueles de lá são teus também? Não, são não Não, não? Não Valeu, Tiago Valeu, Luiz Um abraço, fica com Deus Igualmente Encontrei aqui Juninho e o rei Ô, meu filho Juninho aqui é diferente, né? Juninho aqui é estourado no YouTube Aí, Luiz Um abraço mais uma vez Estamos aqui de volta Feira de Cavalo aqui em Caruaru, né? Mas na verdade Eu acho que nem preço Não tem feira, né? Não tem preço Não tem feira, né? As pessoas vêm comprar ração Aproveitam e tentam trazer um podo Para vender, né? É, vou dar só um giro aqui Para mostrar aqui Dá vontade, minha joia Tamo junto Tem ali Uns três cavalinhos ali Mas o rapaz não dá o preço Esses aqui, ó É só para a gente ver o movimento, né? É, a gente veio só para Assinar o ponto Como diz, né? Deixar os nossos escritos Por dentro da situação, né? É verdade A feira não está acontecendo Tem uma promessa para voltar para a semana Mas já tem outra conversa Que vai ter outro decreto, né? E ninguém sabe o que vai acontecer, né? É, na verdade Eu li ontem Que está mais para Ter mais a costa De que reabrir, né? Então O importante é que a gente Deixa o pessoal Que acompanha a gente Bem informado, né? É verdade O que está acontecendo aqui nesse momento Está chegando um cavalozinho aqui Quanto é esse cavalo, Galego? Oi? Quanto é esse cavalo? Esse cavalo é meu quanto Mil quanto? Mil reais Mil reais Aqui que normalmente Tem muitos animais Hoje está Está praticamente zerado, né? Valeu, rei Fica com Deus Um abraço Valeu, rei Boa sorte aí Tamo junto Na hora Nesse próximo vídeo Nós temos aí Trinta bezerros Fazendo sete arrobas A dois mil e novecentos reais Obrigado É do meu amigo Adriano Lá de São Caetano Obrigado Que está lá No município de Itacaimbor Aqui em Pernambuco O contato está aí Nesse outro vídeo Nós temos aí Cinquenta e três bezerros A dois mil e setecentos Também é um gado Do meu amigo Adriano Lá de São Caetano O gado também se encontra No município de Itacaimbor Aqui em Pernambuco E o contato está aí Na tela Pernambuco Tchau Nesse próximo vídeo Temos o gado aí do meu amigo Ricardo Lá em Areia Branca Próximo a dois riachos da Alagoas Trinta e oito bezerros A mil e quatrocentos reais O contato está aí na tela Nesse outro vídeo Nós temos aí dezesseis garrotas A dois mil e cem Ainda tem o choro Também do meu amigo Ricardo Lá em Areia Branca Próximo ao município de Dois Riachos Lá nas Alagoas E o contato está aí na tela Então pessoal estamos encerrando mais um vídeo aqui na feira de animais de Caruaru Como a gente pode perceber A feira praticamente não tinha animais Na venda Esses porcos aqui de Tiago Nenhum ou outro servido por aqui Se você gostar do vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Deixe seu joinha E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos ver que se na próxima terça Já tem a feira normal Porque o decreto acaba no domingo Dia é noite